As autoridades de Moscovo declararam para hoje um dia de luto pelas vítimas do atentado no principal aeroporto da capital russa. As investigações inclinam-se cada vez mais para a pista dos rebeldes do Cáucaso do Norte, enquanto cresce a polémica sobre a suposta falta de segurança no aeroporto de Domodiadovo. O próprio presidente Dmitry Medvedev reconheceu que o sistema estava mergulhado na anarquia e ordenou a criação de um método de controlo total de passageiros e bagagens nos transportes do país. As autoridades abriram um inquérito por violação das regras de segurança no aeroporto e Medvedev exigiu demissões no Ministério do Interior e no Serviço Federal de Segurança. Oposição e bloggers criticam a incapacidade do Kremlin para evitar a repetição de ataques terroristas. Segundo fontes policiais, o atentado que fez 35 mortos e mais de uma centena de feridos foi provavelmente cometido por uma bombista suicida, acompanhada por um cúmplice. O site russo Live News publicou ontem uma foto da cabeça do suposto culpado encontrada no local.